Deus abençoe a ti, hoje chegamos a mais uma boa nova, a palavra de Deus, tudo que é bom, tudo que é novo, quando chega a nós é maravilhoso, é gratificante. Então eu hoje venho com certeza agradecendo a Deus, a Jesus já, por estar aqui presente e poder então sentir tudo que há e ver também tudo que existe. Hoje eu trago para vocês a palavra em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 8, então a palavra diz assim, a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, as focaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a palavra de Deus é linda, e as parábolas, com certeza, elas nos têm um grande conhecimento. Quando aqui diz que uma semente foi pisada, e as aves do céu a comeram. Como se diz, essa não produziu, essa não cresceu. Outra secou, outra cresceu em meus espinhos, mas ali sufocou. Quer dizer, não teve vida, então ela não produziu. Ela não teve fruto. E a outra, porventura, caiu em terra boa, então ela deu muitos frutos, cento por um. Muitos frutos, e assim é a palavra de Deus, e assim é a nossa vida crescendo diariamente com a palavra de Deus. Reflita sobre esta parábola, Deus abençoe a ti e toda a família. Tão grande é a palavra do Senhor. Tão grande é estar com Jesus Cristo, e ao Pai, e ao Espírito. Deus abençoe a sua casa. Amém.